O Residencial Vera é conhecido como o bairro da Matinha, porque tem aqui uma área de reserva que foi deixada quando na constituição do bairro. Vamos mostrar? Entra aqui comigo, vamos mostrar. Olha, nesse local a gente observa aqui que infelizmente ainda tem pessoas que acabam deixando o lixo, não tem a consciência de que isso pode acumular água. Olha só, isso aqui é o suficiente para acumular água e o mosquito botar. Gente, o mosquito é pequenininho, ele não precisa de muito espaço para procriar, para deixar suas larvas. A gente deixa pendurada aqui até o pessoal da saúde vir. E a gente observa aqui, olha, muito plástico, muito lixo e por onde a gente passa aqui tem um pouquinho de lixo e que pode acumular água. Olha só, alguém tomou uma cervejinha aqui e deixou, mas a água já está acumulada, olha. E isso aqui é prato cheio, é uma lagoa para o mosquito se procriar. E infelizmente a gente observa isso dentro da Matinha e também em alguns quintais. Esse é um dos bairros onde mais se encontra. Olha, mais uma garrafa aqui, olha, e com água. E já está comprovado, o mosquito não precisa de água limpa para botar seus ovos. Até em água suja, segundo os pesquisadores, ele também tem se procriado. E olha só, o mosquito já começou a me atacar aqui. E se eu pegar dengue, zika ou chikungunya, aí eu vou conversar bem abertamente com os moradores aqui do bairro, hein? Daqui nós vamos para algumas residências tentar conversar com os moradores. E aqui aos fundos do residencial Vera, teve um morador que aceitou a nossa visita, é o Afonso. Ele falou que pode entrar aqui, olha, teve gente que não deixou a gente entrar aqui no bairro. Você não tem vergonha de abrir o quintal para a gente? Não, está aberto aí, está aí, pode entrar à vontade aí. Ok, vamos entrar aqui então, vamos saber como é que está aqui o terreno. Já está concorrendo, viu Afonso, a um salário mínimo no final do mês de fevereiro. A gente observa aqui que o quintal do Afonso, ele tem muita pedra, ele foi cascalhado, né? Ele tem uma certa caída da água, mas não acumula a água, né? Porque justamente é feito aqui, um exemplo que a gente observa. O poço, ele tem que estar muito bem lacrado mesmo. Olha, está com plástico, está fechado. Agora uma coisa que a gente pede para o Afonso, sempre verificar para não acumular água aqui sobre a tampa também. Mas está bem fechado e não corre o risco, portanto, do acúmulo de água. Outra coisa que a gente observa aqui, olha, a gente disse esses dias que uma tampinha de cerveja, uma tampinha de garrafa é o suficiente para acumular água e o mosquito botar. E a tampinha está furada. Afonso, é um cuidado simples, mas tem que ter, né? É, graças a Deus, eu cuido mesmo, porque a doença é brava, tá o da dengue, não... Você sabia que numa tampinha como essa é possível, então? Sabia, só que eu furei ela, está furada, né? O quintal dele está limpo e ele está concorrendo a um salário mínimo. É um exemplo bom que a gente viu aqui no Residencial Vera, porque teve um morador que não aceitou a nossa entrada em casa porque o terreno estava muito sujo.